E aí galera, mais um vídeo para o canal, hoje tem as 14 curiosidades sobre a Bulma, então chegando lá e vamos para ela! Seu sorriso tão resplandecente, me deixou meu coração alegre Bulma nasceu dia 18 de agosto de 733, ela tem 1 metro e 65 e pesa 49 quilos Bulma era originalmente uma paródia de um personagem da Jornada para o Oeste, assim como Goku Ela foi adaptada de Xuanzang, o monge e o principal protagonista do romance E esse é o primeiro rascunho de Toriyama, descrevendo Bulma como a menina do ocidente Bulma é a personagem feminina mais recorrente da série Dragon Ball Seu nome é uma alusão a uma roupa íntima Tanto que no episódio 47 de Dragon Ball, Encontramos a Casa do Mestre Kami Kuririnha chama acidentamente de Blomer, que é de onde veio o seu nome Olá, é sempre bom ver você novamente, Blomer É Bulma! Bulma! Bulma ama morangos Tanto que originalmente, seu desejo para as esferas do dragão era ter um suplemento vitalício delas Bulma era fumante E pode ser vista fumando na versão de Dragon Ball não editada e no mangá E depois novamente em alguns pontos durante Dragon Ball Z É possível que ela tenha pego esse hábito de seu pai Bulma gosta de homens com cabelos curtos Como pode se ver no episódio 19 Falou o que aconteceu com você Será que ninguém te avisou que cabelo comprido está fora de moda? Queria que meu namorado se preocupasse um pouco mais com a aparência Seu número de cidadão é SSC 41453 Seu cabelo já vagou entre tons verdes, azuis e até roxos De forma inconsistente ao longo da série Porém vale a pena comentar que Dragon Ball foi animada nos anos 80 e 90 Muito antes das cores digitais terem sido introduzidas no processo de produção Como tal, a cor do cabelo ocasionalmente varia de episódio para episódio Pois simplesmente dependia de como as tintas eram misturadas naquele dia O cabelo de Bulma é mostrado loiro E uma lista de nível de poderes Bulma já foi irmã da personagem Nami De One Piece Em um mangá crossover Onde ambas são piratas do espaço Na pesquisa de Dragon Ball Forever Dos 20 melhores personagens Bulma ficou em 17º lugar De acordo com os fãs japoneses Colocando-a acima da número 17 Yadirobe E Videl Então essas foram as 14 curiosidades sobre a Bulma Espero que tenham gostado Comente embaixo se acharam Comente embaixo se tem o próximo tempo As 14 curiosidades Valeu E até a próxima E a luz espera E a luz espera E a luz espera